A mulher havia sido aprovada nas vagas destinadas a pessoas negras. No entanto, a comissão avaliadora do Sebrasp, considerando as características físicas da candidata, concluiu que ela não era negra. Foi quando ela buscou a justiça e teve êxito em primeira instância, que determinou sua posse no cargo. A União e o Sebrasp recorreram ao tribunal, alegando, entre outras coisas, que a substituição do exame da banca pelo exame do judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Mas, ao analisar o processo, o desembargador federal, Newton Ramos, explicou que por se tratar de ato administrativo que excluiu o candidato com base na conclusão da comissão de heteroidentificação, a jurisprudência aceita a intervenção do poder judiciário se, a partir dos documentos apresentados, for evidente que as características fenotípicas do candidato correspondem às de uma pessoa negra. Ainda segundo o relator, a justificativa para a eliminação da candidata se limitou ao registro de que a aparência dela não seria compatível com as exigências estabelecidas no edital do concurso. Por sua vez, a mulher comprovou por meio de fotografias de variadas épocas, infância, adolescência e vida adulta, e laudo dermatológico que ela se enquadra na classificação pretendida.